Mais uma resenha comparativa aqui no canal Júnior Barreiros e hoje trazendo o perfume Meet Me da casa Omerta contratipo de Savage da Dior Mais uma resenha top pra vocês, o vídeo tá começando, galera! Olá, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim! Estamos começando mais uma resenha comparativa aqui no canal Júnior Barreiros mas olha, já se inscreva! Se inscreva, dê o seu like, dê o seu joinha, comente bastante e não deixe de clicar no sininho aqui embaixo pra receber as notificações senão, às vezes, a gente lança um vídeo novo e você não clicou no sininho o YouTube não avisa você que tem lançamento aqui no nosso canal é importante que você clique no sininho também, beleza, gente? E não deixa de entrar no nosso parceiro, perfumesdegrife.com.br acesse lá, www.perfumesdegrife.com.br esse perfume da casa Omerta, o Meet Me, está lá no site Perfumes de Grife, tá certo? Esses e vários outros contratipos, perfumes importados, você acesse, coloque o cupom JB5 pra ganhar 5% de desconto, pra ganhar também 5 amostras grátis e nas compras acima de R$200, você ganha frete grátis e ainda está valendo, hein? Comprou acima de R$200, ganha um perfume Cuba Gold Prime de 35ml, galera! É isso mesmo, só que tem que colocar o cupom, se não colocar o cupom JB5 não vale pra ganhar todos esses benefícios lá da perfumes de grife, beleza? Então quero começar, galera, mostrando a caixa do perfume da Omerta, tá aqui, ó Meet Me Uma caixa até bonitinha, não é? É Meet Me on the Wild Site E aqui, ó, na lateral, tem o logotipo da casa Omerta Dá uma olhadinha aí, prateado e tal A caixinha abre de um jeito diferentinho, mas aqui dentro é tranquilo, não tem nada demais, não Aqui atrás tem algumas informações aí, onde é envasado e tudo mais E aqui embaixo, você sabe, não é? Tem o Betcoach, que é o lote de fabricação, mês de fabricação, ano de fabricação dos perfumes Todos os perfumes acabam constando isso O frasco, gente, ele tenta lembrar o frasco do perfume Savage da Dior Tá aí, tá vendo? Ó, tem um azul, tem um grenar, não é? Que acaba aqui fazendo uma alusão ao perfume Savage da Dior Só que assim, não é um frasco muito bonito, não, né? Eu acho meio esquisito e tal A tampa é de plástico, aqui o borrifador Tem algumas informações aqui na tampa, ou de toalete e tudo mais É um perfume de 100ml É isso mesmo, perfume de 100ml Aqui embaixo também tem informações de lote, fabricação e tudo mais Bom, galera, ele tenta ser similar ao Savage da Dior As outras resenhas que eu fiz comparativas Eu sempre mostrava uma miniatura, né? Mas eu acabei comprando realmente um frasco maior E veja o tanto que eu já usei É um perfume que eu gosto bastante, gente Com o tempo ele foi ganhando a minha simpatia Ele é um campeão de elogios É um perfume que realmente é diferenciado E costuma agradar bastante o público feminino É... tem uma tampa imantada e tudo mais Essas coisas, essas características não tem aqui no perfume da Omerta No Me Timi, não Bom, eu vou borrifar aqui pra vocês verem Aqui no meu... na minha mão esquerda Ó, esse é um borrifador bem legal Bem interessante Isso é um jato bem espalhado E... bem gostoso, inclusive, diga-se de passagem E vou borrifar aqui o Savage da Dior Que tem um... um borrifador que você controla a intensidade, né? O borrifador da Dior é absolutamente fantástico Eu acho que é o melhor borrifador Dentre os perfumes importados Que eu já conheci É impressionante Você consegue controlar a intensidade Quer borrifar menos, quer borrifar mais Você consegue tudo isso Bom... na saída dos dois perfumes Eu noto, assim, que o perfume Me Timi Ele não tem, inclusive, uma saída alcoólica É um perfume suave, gostoso, interessante Tem um toque mais adocicado E é um perfume, gente, que chama a minha atenção Por essa característica Ele não é tão agressivo, tão invasivo, por exemplo Como o perfume La Rive Que eu já fiz resenha no canal Vou deixar na descrição O La Rive Extreme Story Eu já fiz essa resenha comparativa Com o La Rive e o Savage da Dior Inclusive tinha também o perfume Inove Vip É... deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá aqui, ó Perfume da La Rive Já fiz a resenha desse perfume E eu acho que ele é um perfume mais agressivo O perfume da La Rive Ele tem essa intensidade no Ambroxan Que deixa ele mais metálico E menos adocicado Mas é um perfume muito gostoso de se usar É mais suave, é mais tranquilo que se usar o Savage da Dior Mas ele tem uma característica um pouquinho mais agressiva Do que o Meet Me da Casa Omerta Esse Meet Me é um perfume mais suave Ele consegue ter uma nuance mais adocicada Levemente cremosa, eu diria Um pouco licoroso Que é uma característica muito presente no Savage da Dior Quando você borrifa o Savage Você tem um perfume com uma abertura mais cítrica Uma bergamota gostosa Ele tem um aspecto, como eu disse, repito É... meio leitoso, meio cremoso E muito gostoso Depois o Ambroxan começa a tomar conta do perfume Desde as suas notas iniciais Até chegar às notas de base É... a grande estrela do perfume Savage da Dior É essa característica do Ambroxan Que lembra um pouco o cheiro de pele Às vezes remete até a cheiro de suor Ele tem uma lavanda gostosa Que deixa esse perfume com uma característica Reconfortante, confortável Agradável de se usar Mas que, aliado a esse Ambroxan Traz uma característica, uma nuance Uma performance diferenciada ao perfume E o Meet Me consegue, sim Trazer essas características Mas muito mais focado no lado do Ambroxan e da lavanda Esse lado mais cítrico, mais amadeirado Você não consegue notar no perfume Meet Me Não é um perfume que tem uma evolução É um perfume que é quase como um samba de uma nota só Mas, gente, ele é gostoso A única coisa que acontece Que não é tão interessante nesse perfume É o fato dele não ter uma grande fixação A projeção dele vai ser boa Aí por volta de 40 minutos a 1 hora Depois ele fica mais quente a pele Mas a fixação, 4 horas 4 horas e meia Se você tiver uma pele boa pra perfume Talvez 5 horas Mas não vai passar disso, não Mas o custo-benefício dele é interessante Ele é um perfume barato Você pode acessar aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar o link direto lá pro perfumes de grife Pra você acompanhar qual é o preço Condições de pagamento Facilidade pra parcelamento e tudo mais Mas é um perfume barato Então você pode sentar o dedo no borrifador Sem dó Não tem problema nenhum não Porque você vai ter um cheiro próximo Um perfume de aroma bem similar Ao Savage da Dior Pagando bem pouco Não fixa muito Mas se você vai usar, por exemplo No ambiente de trabalho Você pode usar logo pela manhã Borrifa ele 8, 9 vezes Deixa secar um pouquinho Borrifa mais umas 4, 5 vezes E vai pro ambiente de trabalho Você vai ficar perfumado aí Com certeza até o momento do almoço Até a hora de voltar pro trabalho Na parte da tarde Aí você retoca Passa novamente Lembra que é um perfume Que você tá pagando pouco Você não vai pagar 500 reais, 400 reais Pra um perfume que você tem que borrifar tudo isso Aí não dá, né? E uma das grandes características do Savage É justamente a fixação É um perfume que fixa 10 horas na pele Tranquilamente Você borrifa pela manhã E vai passar o dia todo Perfumado, cheiroso É uma característica do perfume Savage da Dior Que é o meu campeão de elogios Eu não tenho um perfume na minha coleção Que eu passo e recebo mais elogios Que o Savage da Dior O Mitibi é cheiroso É similar Mas o Savage da Dior ganha disparado Ele tem ingredientes muito melhores Muito mais bem equilibrados Muito menos sintéticos Que o Mitimi, que o La Rive Que todos os outros contrativos Mas o Mitimi é um perfume suave É um perfume gostoso E é um perfume que eu indico você comprar sim Se você quer sentir como é Como funciona o Savage da Dior Como é o aroma do Savage da Dior Pode adquirir o Mitimi da Casa Homerta Tranquilamente você vai ter um parâmetro Muito interessante De como vai reagir o perfume Savage na sua pele Então arrisca nele Como se fosse uma amostra do perfume Savage E pensa que o Savage vai ser um perfume Mais bem equilibrado Com características mais interessantes Com notas ainda mais agradáveis Mitimi serve Mas assim, óbvio Não vai substituir o Savage da Dior Assim como o La Rive também não substitui Serve pra você economizar o seu perfume importado Você usa o contratipo pra economizar o importado Assim, acho que fica uma característica legal, beleza? Indico a compra sim do Mitimi Pode comprar lá no nosso parceiro, beleza gente? Galera, a resenha fica por aqui Se inscreva no canal Deixe o seu like Deixe o seu joinha Comenta bastante Esteja sempre ligado aí nos nossos novos vídeos Clicando no sininho, beleza gente? Um abração do Júnior Barreiros E até a próxima!